Fala aí, beleza? Bom, aqui é o momento onde a gente começa a ser mais específico dentro do funil. Antes disso, a gente falou de assuntos mais abrangentes, então termos que são mais amplos. E agora a gente começa a criar termos dentro de uma estrutura de vendas bem mais específicos. Se você chegou até aqui com algum tipo de dúvida, volta, assiste os vídeos de novo para daqui para frente você não se perder, beleza? Bom, o primeiro termo é landing page. E eu começo com uma simples pergunta para você. Você dirige ou conhece alguém que dirige? O objetivo quando alguém está no volante é simples, entrar no carro, ligar o carro e ir até o seu destino. Simples assim. Porém, essa é uma atividade que precisa de muita atenção. E quanto mais distrações tiver ao volante, maior o risco dessa pessoa acabar cometendo um acidente ou fazendo algum tipo de infração. E o que acontece quando alguém está no volante? É muito comum ligar o rádio, ficar conversando, ver uma coisa ali fora do carro e parar de olhar para frente. Enfim, existem vários e vários tipos de distrações que podem acontecer ao motorista e ele acabar cometendo algum tipo de acidente ou erro grave. E qual é o único objetivo da landing page? É chegar até um destino. Então, a landing page, assim como o motorista, ela precisa não ter distrações. Uma landing page, ela tem um simples objetivo. Uma pessoa chega até ela e ela faz o que tem que ser feito. Por exemplo, se a landing page, ela tem o objetivo de coletar algum tipo de informação, seja uma pesquisa, seja um formulário, ou seja uma página de vendas mesmo, a pessoa entra aqui e o único objetivo dela é sair daqui com a ação concluída. E como acontece normalmente alguns erros? As pessoas acabam deixando à vista alguns tipos de distração. Imagina você colocar um vídeo aqui, numa landing page, com o YouTube e redes sociais ou algum tipo de item que gere alguma dúvida que faça com que essa pessoa, dentro de um funil, entrou. Ou ela clica nesse vídeo, por algum motivo, ela quer assistir esse vídeo fora e ela chega no YouTube e tem uma porrada de outros vídeos aqui. Ela se distrai e não conclui o seu processo, o seu objetivo. Ou ela entra nessa landing page, vê alguma coisa relacionada às redes sociais, clica, vai para o Instagram e no Instagram começa a assistir várias histórias e também não volta para concluir o objetivo dela. A mesma coisa, se tiver algum tipo de dúvida aqui, o que faça é com que ela pare de ler sua landing page, vá no Google procurar o que é aquilo que você está falando, chegando no Google ela acaba se distraindo com uma outra coisa e assim ela não chega até o seu objetivo. Então, basicamente, a landing page é uma página com um simples objetivo, fazer aquilo que você quer que o cliente faça, que o lead faça. Então, é uma página sem nenhum tipo de distração, é uma página de conversão, onde só tem um objetivo, converter alguém a fazer aquilo que você está pedindo para que essa pessoa faça. Beleza? Então, até a próxima com as outras páginas do funil que a gente vai explicando daqui para frente. Valeu!